TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Está no ar o Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa edição. O acidente deixa vítimas com diversos ferimentos na BR-459. Adolescente é investigado por ataque de Campitibu. Marinha do Brasil realiza demonstrações da maior operação militar de Minas Gerais. No quadro Memórias TV Onda Sul, reunião com autoridades em defesa do Lago do Furnas. Agora no Jornal TV Repórter. E ó, pra você de Quermo do Rio Claro, que notícia interessante. No último final de semana, inclusive, houve os shows góspeis aqui no Quermo. Essa é a segunda vez que Quermo do Rio Claro é a sede da Marcha para Jesus, recebe esse tipo de evento. E com o show do cantor Davi Sassi, que é considerado um dos maiores nomes da música gospel no país, foi encerrada a segunda Marcha para Jesus. O evento teve início na sexta-feira com apresentações de igrejas locais e depois da cantora Valesca Maíssa. E continuou durante todo o sábado também com a apresentação do cantor. Centenas de fiéis participaram dos dois dias de evento. A apresentação de Davi Sassi no sábado marcou também o Dia Municipal do Evangelico, que é celebrado no segundo sábado do mês de maio na cidade. E diversos cameritanos, assim como pessoas de outras cidades, também vieram para Quermo do Rio Claro participar dessa ocasião. Na sexta-feira, tanto com a Valesca Maísa, quanto no sábado com o cantor bem conhecido Davi Sassi. A praça ficou bastante movimentada e as igrejas de Quermo do Rio Claro, os evangélicos de Quermo do Rio Claro, ficaram fervorosos com essa decisão da Prefeitura de apoiar esse evento. E duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma moto e um carro durante o domingo, na BR-459, entre Pouso Alegre e Congonhal. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas são moradoras de Congonhal e seguiam para Pouso Alegre no momento da colisão. Um motociclista, um homem de 41 anos, sofreu diversas fraturas na face e também pelo corpo. A passageira da moto, uma mulher de 27 anos, a garupa, teve fratura exposta nas duas pernas. Olha só que acidente grave. Ambos foram socorridos em estado grave e levados ao hospital da clínica Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Ainda não houve nenhuma atualização a respeito do caso, no que diz a respeito à saúde das vítimas. Embora elas tenham sido transferidas em estado gravíssimo, dizem que já estão estabilizados, passaram por cirurgia e estão em observação. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, tem Memórias TV Onda Sul. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria, 11 Cascalho. Vida Saudável. Vida Saudável. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de Verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. E já estamos de volta. Uma excelente noite para você, nosso telespectador. Para quem acompanha a gente todos os dias também nas redes sociais. Seja no Facebook ou então no Youtube, através das nossas lives. Nosso conteúdo está sempre lá, disposto para vocês. Para quem está no Canal 9 da TV Onda Sul, também é sempre muito bem-vindo. No quadro Memórias TV Onda Sul de hoje, reunião com autoridades em defesa do Lago de Furnas. Veja a reportagem a seguir com o Wilson Alves. Reunião de grande importância aconteceu no JEC de Carmo do Rio Claro, que contou com lideranças políticas e, é claro, com a população da cidade. Em busca de melhorias do Lago de Furnas. E com essa manifestação, esperamos que não aconteça a tão comentada privatização. Iniciativa do evento foi da Câmara Municipal, hoje na presidência Linieri Antônio de Souza, que comentou do acontecimento. Nós queremos conscientizar a população sobre a falta de água que nós estamos passando, sobre privatização de furnas. É um evento, eu creio que vai ser muito importante para a nossa cidade. Eu, como vereador e como cidadão pernitano, não podia deixar de ajudar, dar um chute inicial nessa campanha contra a privatização e contra o que está ocorrendo aí no Lago de Furnas. Aqui o Carmo do Rio Claro vive praticamente do leite e do café e do turismo. Nós estamos ficando com leite, com café e o turismo está embora. O café, a situação nossa, é crítica hoje. Então, o desemprego na cidade é muito grande. Eu acho que um pouco do desemprego da nossa cidade é proveniente da falta de água dos lagos e furnas. Com a falta de água na região, a tendência é que cada dia que passa a parte turística, não só de Carmo do Rio Claro, como toda a região, fique afetada. Hotéis, pousadas, sofrem com a falta do turista. Foi o que disse Vanilton Chagas, secretário de Indústria e Comércio e Turismo da cidade de Passos. Eu acho que o turismo está ficando um pouco difícil de se trabalhar aí na nossa região. Embora hoje nós entendemos que o turismo é a maior fonte de renda hoje que nós podemos ter na nossa região, então nós entendemos que realmente precisa se fazer alguma coisa para que possa aí voltar aos lagos como era antes. Quem esteve presente nesse movimento também foi o presidente da Lago José Rogério, que vem desenvolvendo um trabalho excelente em defesa do Lago de Furnas, no qual agradece a iniciativa da Câmara e fala dos trabalhos. A nossa região foi muito sacrificada por ocasião da inundação. Houve um desrespeito com o cidadão da nossa região, onde não se avaliou e não se pagou o que se devia aos proprietários. Nós fomos expulsos das nossas propriedades e não houve nenhum sentimento com o ser humano. Passado esse sofrimento inicial, nós começamos a nossa geração a se adaptar com o lago e ver esse lago como sendo um potencial. Quando nós nos adaptamos, que nós começamos a explorar essas atividades economicamente, chegou um novo problema, que é o baixo nível do lago. Isso está trazendo consequências irreparáveis, grandes prejuízos para as pousadas, para os hotéis, para o turismo em geral da região. Carmelitano Nato, o assessor jurídico da Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro, José Roberto de Castro, não poderia faltar a essa reunião e que com certeza também está lutando para a não privatização do Lago de Furnas, defendendo não só a parte turística, como os direitos dos cidadãos. José Roberto de Castro classifica o movimento como um marco em nossa cidade. Esse evento é um marco na história de Carmo do Rio Claro, porque ele é o início de uma reação regional. Em relação à privatização de Furnas, em relação às explicações que ela tem que dar, por que há um desnível gigantesco do lago, ou seja, nós estamos aproximadamente com pouco mais de 20%. Então, o Carmo do Rio Claro está dando a sua contribuição através da Câmara Municipal, através dos cidadãos de Carmo do Rio Claro, de suas empresas, enfim, de todo o povo reunido aqui nessa noite, para que possa, a partir de amanhã, tomar atitudes concretas em relação a isso. No mínimo, Furnas terá que explicar publicamente cadê essa água, o porquê do desaparecimento dela, o porquê do privilégio de usinas que ficam abaixo dela, sendo que esse reservatório foi construído exclusivamente para abastecer Furnas há 44 anos. E representando o ministro dos Esportes e Turismo, Carlos Meles, Ângelo Leite Pereira estava presente na reunião. E numa luta incansável como todos, em defesa do nosso lago de Furnas, Ângelo falou à nossa reportagem que ficou surpreso com tanta gente presente. O cidadão hoje, ele está ansioso, ele está numa expectativa muito forte a respeito do que se passa com o lago de Furnas. Então, a presença do povo aqui hoje na reunião foi o que nos surpreendeu, sabe, de uma maneira positiva. É isso que a gente precisava, precisava que o cidadão viesse aqui hoje e transformasse essa luta na luta do povo. Então, deu para entender, deu para compreender que o povo vai entrar na luta contra a privatização e na recuperação das águas do lago de Furnas. Quem veio fazer parte dessa manifestação também foi o deputado estadual do PPS, Marco Regis. Em entrevista à nossa equipe, fala da importância das águas na região e do seu apoio à não privatização de Furnas. Eu acho essa mobilização do povo de Carmo e Rio Claro muito importante, muito patriótica, muito alviciareira. E já tivemos outras cidades, como Capitólio, estivemos aqui há um ano e meio atrás. E isso é o que tem feito o governo Fernando Henrique recuar do seu propósito, porque ele sabe que temos um governador que também está disposto a reagir por várias maneiras contra a privatização de Furnas. Com estas manifestações em toda a região, espera-se que se resolva o problema do esvaziamento do lago de Furnas. E não aconteça privatização. Estaremos atentos e sempre informando a todos. Wilson Alves para o Jornal TV Repórter. O Lago de Furnas sempre sendo o centro das atrações, além de ponto turístico, é claro, aqui no sul de Minas. Essa reportagem foi feita por Wilson Alves no dia 18 de abril do ano de 2001. Nós vamos para o nosso próximo intervalo, o nosso terceiro bloco. Já já a gente volta com uma notícia boa para a região do sul de Minas, já que o pessoal da ANP fez uma previsão e também já abaixou o preço dos combustíveis. Não saia daí, já já tem mais notícia. Vida Saudável Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas após o Jornal TV Repórter na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável com Renata Junqueira. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para a sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado Feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. E como eu já havia dito, os preços médios dos combustíveis tiveram uma queda na região nas últimas semanas. Segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustivo, a ANP, em passos, por exemplo, o litro do diesel de R$ 10,00, reduziu para R$ 5,93 e também para R$ 5,63. O etanol baixou de R$ 4,16 para R$ 3,95. Pasme, em cidade de passos, está decolando no sentido positivo de abaixar esses valores. E o valor da gasolina comum caiu de R$ 5,37 para R$ 5,17. Em paraíso, as quedas no S10 e etanol foram menores. R$ 5,78 para R$ 5,71 e R$ 4,33 para R$ 4,32, respectivamente. Enquanto o valor médio da gasolina se manteve em R$ 5,70. Na verdade, outras capitais do país também, outras regiões do Brasil, já têm diminuído o valor da gasolina, do etanol, do diesel também. A gente espera que esse governo continue alimentando essa questão de abaixar um pouco os preços para valorizar mais para quem precisa trabalhar, quem gasta muito combustível, enfim. E a Polícia Civil de Itajubá cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de um adolescente de 17 anos que está sendo investigado por um incidente ocorrido no dia 15 de abril. Olha só, um cachorro da raça Pitbull, de sua propriedade, atacou uma criança de apenas um ano e meio. Pensa que absurdo para esses pais, que susto que deve ter sido. Durante o ataque, o animal mordeu a cabeça da menina, arrancando perto do couro cabeludo. A criança ainda se encontra, desde então, no dia 15 de abril, hospitalizada em uma unidade de saúde especializada no interior de São Paulo e não há ainda previsão de alta para ela. Já o adolescente também é suspeito por envolvimento com o tráfico de drogas. No ato da operação, que contou com o apoio da Polícia Militar, foram apreendidos na Casa do Jovem, localizada no bairro Vista Verde, uma réplica de arma de fogo, seis munições calibre 20, uma porção de maconha, 104 pedras de crack e uma quantia de 201 reais e 60 centavos. Que triste, né, gente, para a mãe, para o pai dessa criança, de ter visto toda essa ação do cachorro sair e atacar essa criança. Para você que tem animais em casa também, quem tem também crianças em casa, fica esse alerta para que tomem cuidado com portas, fechaduras, até janelas, né? Tem alguns animais de grande porte que conseguem, por exemplo, pular uma janela com facilidade e pode estar num dia ruim, talvez, pode estar tendo uma crise de raiva o animal, né? E sem querer, querendo ferir uma criança ou um idoso. Então, fica para vocês esse alerta. A gente vai para mais um intervalo comercial. Na sequência, a gente volta para encerrar o Jornal TV Repórter desta segunda. Vida Saudável Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável, com Renata Junqueira. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. E na manhã de hoje, um veículo capotou próximo à cidade de Alterosa. Consoante as primeiras informações, uma mulher que dirigiu o carro se feriu. A Polícia Militar de Alterosa esteve desde a manhã, durante todo o dia no local do acidente, para os trabalhos de praxe. Removeram o veículo, ajudaram a vítima, enfim. A vítima foi retirada do veículo com ferimentos, mas nenhuma informação do estado de saúde dela ainda havia sido revelada durante a pérdida da manhã, até o início da pérdida da tarde. Ela foi encaminhada para o hospital, onde recebeu um tratamento de urgência. A Marinha do Brasil realiza operativas no Lago de Furna. A Operação Furna 2023, dos Fuzileiros Navais, é o maior treinamento militar já visto na história de Minas Gerais. Os exercícios serão executados com o emprego de carro Laguerta Amfíbios, o CLAA-NF, também das aeronaves de asa fixa Skyhawk e os helicópteros de diversos tipos. Além de dezenas de embarcações, viaturas leves e pesadas, dentre vários outros equipamentos militares da Marinha do Brasil. Que interessante nesse trabalho feito no Lago de Furnas, essa ação preventiva para levar mais esclarecimento e também, não só para a população, como para a própria Marinha do Brasil, e também o treinamento de elite. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada a todos vocês pela companhia, uma excelente noite. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta com mais notícias para você, para a sua cidade e para a nossa região. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim, é mais barato. TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui.